Meus irmãos, o tema de hoje é este, Fala-me de Jesus. É bonito falar de Jesus. Quem é Jesus Cristo? Gostaríamos que todos os nossos cristãos soubessem responder com exatidão. Infelizmente, não é assim. Há anos houve uma sondagem entre o nosso povo. A pergunta foi esta. Jesus é Deus feito homem? Só 74% respondeu que sim. Hoje, talvez, infelizmente, ainda menos. Para aprendermos bem a resposta a esta pergunta fundamental para a nossa fé cristã, é assim apaixonarmos-nos por Jesus, de tal modo que gostemos de estar prolongadamente com Ele na oração e o tornemos conhecido aos que ainda não o conhecem e quanta gente ainda não o conhece, perguntemos a oito pessoas quem é Jesus. Ouçamos com fé as suas respostas. Perguntemos, por exemplo, ao profeta Isaías. Ele responde, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, Emmanuel, o Deus connosco. Sim, Jesus está connosco vivo na Eucaristia, vivo na Igreja, na força da graça santificante, no grupo reunido em nome dEle. Perguntemos a João Batista, a este amigo do esposo. Ele responde-nos, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta resposta, João Batista funde numa única realidade a imagem do servo do Senhor, o servo de Javé, do profeta Isaías, que leva o pecado do homem e que se oferece como Cordeiro expiatório. Então, Jesus, o nosso Amigo Divino, é o Cordeiro inocente que nos redime e salva com o Seu sangue. Que gratidão devemos ter para comê-lo? Mais ninguém nos poderia salvar. Perguntemos ao Eterno Pai e Ele responderá, Tu és o meu Filho predileto, Jesus, em Ti pus o meu enlevo. Então, Jesus, é o Filho predileto do Pai, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus de Deus, é Luz de Luz, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Que maravilha! O Filho de Deus deixou de nós e nos dá a Sua amizade e nos chama para a Sua intimidade. Perguntemos à Virgem Maria. Diz ela a Jesus que estava entre os doutores do Templo, eis que Teu Pai e eu angustiados Te procurávamos. Então, Jesus é Filho de Maria, isto é, Ele assumiu a nossa natureza humana, fez nosso irmão ter um coração humano como o nosso. Então, sentámos-lo pertinho de nós solidário connosco em tudo exceto no pecado. É sensibilíssimo, é capaz de nos compreender porque é verdadeiro o homem. Perguntemos a Simão Pedro e esta responde a Jesus, Tu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Jesus é o Messias, é o esperado pelos profetas há tantos séculos. Chegou, veio, e não só para os israelitas, mas para toda a humanidade. Veio também para mim. Veio também para Ti, irmão. Obrigado, Jesus. Perguntemos a São João Evangelista. Ele responderá. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o nosso amigo Jesus é o Verbo encarnado. Que grande motivo de alegria! Jesus, para fazer-nos saborear a sua amizade, veio habitar no meio de nós. Perguntemos ainda ao apóstolo São Paulo, e ele com toda a firmeza da sua fé dirá, Para mim, viver é Cristo. Ele é a cabeça do corpo que é a sua igreja. Que maravilha, irmãos! Isto quer dizer que ele fez de nós membros do seu corpo místico. Daqui São Paulo tira as consequências que devemos respeitar o nosso corpo com a pureza cristã e viver em fraterna caridade. Finalmente, perguntemos ao próprio Jesus Cristo. E Jesus responderá. Eu? Eu sou o bom pastor. Eu sou o rei. Eu sou a videira. Eu sou manso e humilde do coração. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O autor do livro da imitação de Cristo comenta, sem o caminho, não se caminha. Sem a verdade, não se conhece. Sem vida, não se vive. Eu sou o caminho que deve seguir. Eu sou a verdade na qual deves acreditar. Eu sou a vida que deves esperar. Eis que é quem é Jesus. Ó Jesus, amigo divino, faz que eu te conheça para que te ame cada vez mais. Jesus é tudo, em todas as coisas. É o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Jesus liga e unifica, em si, o mundo divino e o mundo criado. Jesus é o centro do mundo criado. Jesus é o centro de toda a história do passado, presente e futuro. Jesus é o centro das preocupações do mundo. Quanto mais a sociedade, indiferente ou hostil, procura afastar o problema religioso, e fazer silêncio sobre a igreja e sobre Cristo, tanto mais os olhos se voltam para o Papa. Jesus é o fogo de toda a civilização verdadeira. Onde quer que ele reine, há de reinar com ele, a ciência, a arte e a caridade. Jesus é o sol, o sol das inteligências. Quanto mais se procura eclipsar o brilho da sua luz, tanto mais ela cintila e ilumina. O Papa Paulo VI, no ano de 1970, em Manila, nas Filipinas, anunciava Cristo e dizia, Deus vivo é o primogênito de toda a criatura. Ele é o mestre da humanidade e o seu Redentor que nasceu e morreu e ressuscitou por nós. Ele é o centro da história do mundo. É aquele que nos conhece e nos ama. Ele é, enfim, aquele que há de vir e que um dia será o nosso juiz e também, como esperamos, será a plenitude eterna da nossa vida e a nossa felicidade. Irmãos, Já no segundo século, uma autora escrevia, devemos acreditar em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Irmãos, ensinemos aos nossos filhos, Jesus é aquele que, sendo Deus, Verbo de Deus, fez-se homem no céu puríssimo de Maria, que concebeu por virtude do Espírito Santo, que padeceu, morreu e ressuscitou, ressuscitou por nós. Este é o tema que devemos comunicar aos nossos filhos. Seremos nós felizes e felizes serão os vossos filhos também. Amém.